A infantaria ucraniana e os fuzileiros russos se encontraram em um duelo que colocou seus homens lutando pelas cidades ao sul de Donetsk. Os drones estavam ativos, procurando pelos homens nas trincheiras. Os soldados do Kremlin avançaram, esquentando as AK-74M com os dedos no gatilho e os canos soltando os projéteis sobre as defesas ucranianas. Os soldados de Kiev também usaram armas e estratégias semelhantes para invadirem as trincheiras dos oponentes e renderem os inimigos que sobreviveram aos ataques da artilharia e dos drones. Assim, os soldados se deslocaram no meio do caos e da fumaça, com os pulmões respirando a guerra e a mente tentando tornar reais os planos de seus comandantes. A Ucrânia herdou muito dos equipamentos e da doutrina soviética para a guerra. Eram tantas as semelhanças que até as forças especiais de ambas eram chamadas de Spetnas. Muitos de seus mais velhos oficiais e comandantes foram treinados e foram parte do Exército Vermelho, tendo alguns vivido como parte íntegra do comando soviético. Anos mais tarde, quando o país se tornou independente e depois dos fatídicos eventos a partir de 2014, as provocações e diferenças aumentaram. Fatores interessantes começaram a acontecer. Como a diretoria principal da inteligência da Ucrânia, HOR, que lançou uma provocação contra os Spetnas da direção principal do Estado Maior Geral das Forças Armadas Russas, a GRU. O símbolo dessas forças especiais russas era o morcego, um predador noturno. O da inteligência ucrâniana era a coruja, que se alimentava de morcegos com uma espada empalando o mapa da Rússia. E não acabaram aí as provocações. Se os Spetsnast tinham o lema, apenas as estrelas estão acima de nós, a partir de 2016, os ucranianos usaram, os sábios governarão as estrelas. Soldados e diferentes ramos das Forças Armadas acabaram se entrelaçando, fosse nas provocações em seus símbolos ou no campo de batalha. A diretoria principal de inteligência da Ucrânia atacou continuamente a Força Aérea Russa, derrubando aviões caros como o A-50, algo que muitas vezes os russos afirmaram ser mentira e que as aeronaves de 300 milhões de dólares caíram por fogo amigo. Aliada à marinha ucraniana, a HUR afundou navios caros da frota do Mar Negro do Kremlin usando drones. Esses eram artifícios das forças especiais de um país menor, cada vez mais acuado diante do poderio russo. É claro que as forças especiais russas reagiram. Se os ucranianos convenceram um piloto de helicóptero russo a entregar suas armas e atrair seu país, os espécinas o encontraram em seu refúgio na Espanha e o assassinaram. Mesmo assim, a inteligência ucraniana continuou com suas atividades, coletando informações e atuando em conjunto com outros braços das Forças Armadas. Foi assim que o general Budanov, chefe da inteligência ucraniana, interferiu nos combates contra grupos de elite das Forças Armadas Russas. A 155ª Brigada de Guardas da Infantaria Naval Russa tomou Pavlivika ao sul da Ucrânia em novembro de 2022. Suas bases foram estabelecidas e reforçadas pela 40ª Brigada de Infantaria Naval. A nova posição teve um custo alto para esses fuzileiros russos. Suas forças foram competentes para adentrar o território ucraniano. No entanto, as ordens que receberam causaram baixas e até a captura de alguns dos seus. Esses prisioneiros de guerra acabaram nas mãos da diretoria principal de inteligência e relataram o sofrimento e o estado de muitos dos seus na campanha por Pavlivika e Vulder. Tudo foi repassado para a 72ª Brigada Mecanizada que protegia a região. Todo o revés em Pavlivika precisava ser alterado. Os fuzileiros russos tinham a missão de continuar os combates naquela região. O sucesso em Pavlivika deu ânimo para mais uma difícil investida contra o Vulder. Mas agora, sem saber que a inteligência ucraniana havia alterado os planos na cidade e que a Brigada 72 se preparou de outra maneira. Confiantes, os fuzileiros começaram a municiar as AKs e preparar as tripulações dos tanques Ainda em novembro de 2022, homens treinados, parte de brigadas como a 40ª ou a 100ª ou 55ª haviam chegado na Ucrânia de três maneiras diferentes, como recruta, soldado contratado ou oficial militar. Sim, havia outros métodos de estar na Ucrânia, como os reservistas bars ou como mercenários. Mas nessa história, há o destaque de um fuzileiro russo que chegou lá como voluntário. Fima ficaria famoso pela liderança em Vulder, lutando pela 155. Ele estaria preparado para adentrar as posições mais perigosas ocupadas pelos ucranianos. Os russos verificaram as AKs, ouvindo a artilharia começando a esquentar a vida dos ucranianos em Vulder. Os dois S31 Vena, porteiros armados no chassi de um BMP-3, dispararam contra as trincheiras ucranianas com seus canhões de 120mm. Os TOS-1 utilizaram as coordenadas dos drones para começar a mirar seus mísseis termobáricos que já vinham bombardeando a cidade. A pressão era tanta que mesmo quando a rotação era feita nas posições inimigas, a artilharia estava preparada para disparar contra os transportes. O trovão caiu sobre as rotas de evacuação enquanto o veículo tentou se movimentar. Os drones dos fuzileiros da 40 também estavam preparados. Uma tropa de elite não podia funcionar na guerra moderna sem dispensar granadas contra as trincheiras inimigas. Era o início da preparação para os avanços. A 40ª Brigada de Infantaria Naval iniciou os trabalhos e começou a tomar o terreno dos ucranianos. A 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana reagiu. Homens como Monak estavam lá justamente para fazer isso acontecer. O sargento do pelotão fazia questão de colocar todos os seus subordinados para manusear todas as armas que precisariam para a defesa de Vulledar. Eles sabiam pelas informações do Diretório de Inteligência que o grande ataque estava muito próximo. A infantaria se preparou e começou o processo para a retomada de algumas trincheiras para melhorar as defesas. A atilharia dos russos era farta e avançada, mas os ucranianos haviam herdado muito dos soviéticos que ainda poderia causar estrago. Os drones encontraram posições onde os russos cavavam desesperadamente para fundamentar suas defesas. A pá era uma das melhores amigas de qualquer soldado nas trincheiras, extremamente necessária para a sobrevivência. No entanto, naquele dia, eles não tiveram tempo de preparar seus buracos. Os disparos ucranianos caíram sobre eles, cavando as covas onde seus corpos seriam enterrados com as entranhas expostas. Os sobreviventes voltaram para as posições anteriores, mais bem organizadas e com as trincheiras mais fundas. Mas os drones apareceram para jogar as granadas sobre eles. Algumas vezes, as posições cavadas se tornaram armadilhas mortais, com os russos impossibilitados de sair e as granadas caindo em um ambiente fechado, onde a energia da explosão só encontrou os corpos para descansar. Homens como o Sargento Monarch lideraram os soldados para dentro das trincheiras. Ele, que saiu de voluntário nos batalhões de defesa territorial para Sargento na 72, sabia como colocar os homens na iniciativa. Eles entraram nos buracos estreitos que os forçaram em filas apertadas. Vendo uma brecha, começaram a andar pelas valas. As AK esquentaram os canos, cuspindo os projéteis na terra ou nos corpos a cada curva que passaram. As granadas eram a chave perfeita para abrir os caminhos diante de maior resistência. Os homens se amontoaram em alguns pontos de estreitamento. Nessas horas, uma granada lançada era a resposta. Os soldados mais corajosos aproveitaram o embalo da explosão para mergulhar no meio da poeira e da fumaça, com o AK proferindo ofensas contra os russos. Terminada uma sessão das defesas, era hora de migrar para outra. Aos poucos, os homens avançaram para as porções mais arrasadas das trincheiras, de onde os russos esperavam que seria o ataque inicial. Os rifles apontaram para homens já feridos pelos drones ou artilharia, que perceberam que outras sessões haviam caído. Monark liderou os soldados dessa maneira para render os russos ainda dispostos a se renderem. Aqueles que se recusaram não tinham alternativa de recuar. Era rendição ou morte. Em uma trincheira, ninguém arriscaria que um herói do outro lado puxasse uma granada e levasse consigo a vida de alguns soldados. Os fuzileiros da 40ª e da 15ª e da 15ª foram se aproximando com seus blindados. Os BMP que carregaram os homens dispararam os canhões contra as árvores defendidas pelos ucranianos. FIM assistiu aos disparos da máquina, agredindo os oponentes com pólvora e a seus ouvidos com o ribombar dos estouros saindo do cano. À frente, o T-80 fazia trabalho parecido, abrindo espaço para os homens que desciam do blindado para entrarem nas trincheiras. O tanque continuou progredindo com seus disparos contra as árvores secas com a intenção de esfacelar os ucranianos ou diminuir suas possibilidades de reagirem à entrada dos fuzileiros. Os homens de FIM vieram logo atrás, em uma progressão cuidadosa nas bordas da trincheira em um típico ataque russo. Outro grupo vinha por dentro da mata para cercar os ucranianos. Os homens da parte externa posicionaram-se para o melhor ângulo para as suas AK-74M ou AK-12 para procurarem pelas vidas dos ucranianos. Enquanto eles combatiam, por dentro da mata surgiu outro grupo para finalizar aquela trincheira. Os drones ucranianos apareceram para atormentar os russos nessas novas posições. Onde eles colocaram sua artilharia, as granadas começaram a cair, principalmente quando encontraram um caminhão que levava munição direto de Pavlivka. Um drone encontrou um russo desprevenido em seu tanque, deixou a granada cair, sabendo que pouco dano causaria ao blindado. Mas a explosão encheu de fragmento a cabeça do homem e colocou o piloto em fuga, com um colega já inconsciente e se despedindo da vida. Isso não fez as colunas dos russos desistirem. Seus tanques avançaram quando a neve já havia embranquecido os campos. Eram colunas imensas de blindados que começaram seus disparos contra os oponentes. Os ucranianos mantiveram algumas defesas desesperadas de posições que haviam retomado. Mas não havia homens suficientes. Os disparos de um tanque ou da artilharia contra um soldado o deixavam atordoado no meio da fumaça. Ela tinha tempo suficiente para o russo se aproximar e cravejar o bunker com os projéteis da K-74M. As granadas e explosões continuaram a cair, abalando a terra e os ossos do homem que tentava se proteger. Os fuzileiros aguardaram até a fumaça se dissipar e o som do ódio diminuir. Para então esvaziar seus carregadores dentro das valas e do bunker. Vulega se tornou o próximo passo e também o próximo pesadelo. Os ucranianos estavam bem protegidos na cidade. Muito mais do que em Pavilivica, tendo preparado campos minados longos ao redor. As primeiras tentativas de testar as defesas ucranianas foram um desastre. O que não explodiu com a destruição semeada foi rompido pela artilharia. No meio dos campos, os fuzileiros se viram presos ao lado de blindados destruídos, enquanto a fumaça se adensava em volta. Nas trincheiras, carregaram os feridos de volta, enquanto deixaram homens protegendo posições que seriam bombardeadas sucessivamente. Os BMPs se encheram de soldados para serem descarregados nas trincheiras logo depois de Pavilivica. Esses homens foram facilmente detectados por drones no meio das árvores e começaram a ter as vidas rompidas pela artilharia. Seus corpos se espalharam pelo campo juntamente com os veículos que os levaram. A estratégia dos generais foi colocar mais fuzileiros sobre os BMPs e dar ordens para continuarem os avanços. Eles cumpriram os comandos, fiéis a seu país. Eles seguiram até chegarem às primeiras casas de campo, onde começaram a andar entre as construções. As tropas foram se organizando e avançando pelas ruas vazias, sem encontrar sinais dos ucranianos, mas com os RPGs e os fuzis preparados. Os combates começaram horas mais tarde. Os RPGs foram disparados, quebrando as paredes onde os ucranianos se escondiam. A fumaça de disparos próximos ou dos projéteis inimigos batendo nos muros e paredes envolvia os fuzileiros amontoados nas defesas que conseguiram. Os ucranianos, bem encherados, rebateram o ataque. As metralhadoras soltaram fogo contra os fuzileiros de uma posição que dificilmente seria tomada sem o sacrifício de muitos soldados. Os russos foram obrigados a retroceder para evitar mais baixas. Correram de volta vendo um céu coberto pela morte negra que se alimentava das casas, árvores, veículos e da carne de seus companheiros. As ordens dos comandantes eram caóticas, com críticas entre os russos e sobre os generais. Soldados se viram presos em encruzilhadas, onde o fogo e a fumaça transformaram suas vidas em pedaços ou corpos mutilados. Os restos deslindados não eram suficientes para cobrirem todos que tentavam se esconder. Essas dificuldades levaram a várias críticas e boatos sobre os fuzileiros da 155, a ponto de eles gravarem um vídeo para ser distribuído nos canais russos. Afirmaram que não estavam vencidos e tomariam Vulledar. Deixaram claro que tinham sim baixas, mas que não era possível atacar e tomar uma cidade fortificada sem que soldados morressem. Uma resposta direta a pessoas que se recusavam a entender a realidade da guerra. Fima entrou para a próxima onda de combatentes. Subiu em um BMP que tomou a estrada já no inverno, quando os combates por Vulledar já somavam centenas de mortos em sua brigada. A viagem foi ficando mais extensa quando Fima viu a fumaça emergindo da cidade. A artilharia atacou com o que podia, enquanto os fuzileiros seguiram amontoados nos blindados e expostos aos ataques de drones. Ele ainda ficaria grato por não ser a época em que os kamikaze atacavam em enxames. Os BMPs lançaram uma parede de fumaça para tentar ocultar parte do caminho e dificultar o trabalho da artilharia. O veículo rugiu pelo campo, disparando com o canhão contra as casas onde os ucranianos estavam. Os tiros seguiram suprimindo os oponentes e arrebentando com as paredes a ponto de incendiar algumas construções. Fima assistiu aos homens descerem do BMP já com o fuzil preparado e os músculos antecipando o sal. Os soldados o olharam esperando as ordens e deram meia volta quando ele os colocou para iniciarem o ataque à casa. Gritou para soltarem as granadas. Os fuzis adentraram as janelas esvaziando os carregadores sobre os ucranianos lá dentro. As PKM recuaram nos ombros dos fuzileiros, soltando a munição e dando espaço para os homens da frente avançarem. A fumaça densa desceu do segundo andar da casa de campo. Os homens sentiram o cheiro acre da guerra se espalhando e a fuligem tomando a pele e os uniformes. Fima continuou a gritar as ordens para manter os homens em movimento. Disparou para as janelas com a AK soltando a munição sem se preocupar com a mira do Red Dot presa nos trilhos da arma. A intenção era suprimir para os outros se posicionarem. Gritou mais ordens. O foco era essencial para ninguém morrer por uma mera distração. Pegou um RPG e mirou na direção dos adversários, lançando as chamas e se mantendo sempre na iniciativa. As defesas dos ucranianos finalmente cederam. O avanço dos russos foi para a próxima casa, atravessando um campo aberto, sob o risco de fogo. Lá, eles se esconderam com o aviso do drone de que havia inimigos mais à frente. Fima começou imediatamente o fogo de supressão na direção das ruínas adiante. Enquanto isso, o drone com a granada se deslocou para bombardear os adversários escondidos. Atravessaram mais uma posição inimiga. Um tanque tentou os impedir. O drone veio em auxílio, mas não conseguiu fazer nada. Foi fogo deles próprios que atingiu o blindado e o colocou fora de combate depois de andar sem rumo por algum tempo. A corrida continuou até conseguirem uma nova posição em uma área de maior cobertura. Agora a artilharia ucraniana estava os perseguindo e acabaram quase voltando para a posição inicial, vendo a casa que não conseguiram invadir ainda queimando. O barulho da artilharia lá fora ensurdecia os homens aos poucos e os manteve fixos em um ponto. Algo perigoso demais durante a guerra. Fima colocou os homens vigiando as janelas e foi averiguar os inimigos vizinhos. A AK disparou tudo o que tinha contra a janela do outro lado. A política da boa vizinhança ali era silenciar completamente a casa adjacente para nunca mais incomodarem ninguém. A PKM veio para apoio e tomou posição. A artilharia estava cada vez mais próxima, ao conto de eles terem que confirmar se estavam vivos a cada vez que o trovão rebombava perto. A Kirov, Kirov, eu Fima. Eu sou o Fima. Bem-vindo. O que é de que parte dão? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que? Ao lado do Agledar? Sim. Meldora. Sim. Tantas chegadas da morte com seu barulhento cartão de visitas deixou os homens atordoados. Aos poucos o fogo começou a se espalhar e a fumaça se tornou mais um dos problemas. Quando as granadas explodiram próximas, Fima viu que não tinha alternativas. A ajuda não viria. Deu as ordens para se movimentar. Demoraram a sair e a neve já havia despencado lá fora. Os homens sobreviventes foram se juntando à medida que corriam. Diferentes esquadrões deram apoio enquanto retrocederam entre as casas ouvindo o barulho das explosões. Pararam quando necessário, fazendo as contagens e reiniciando a corrida pela sobrevivência. Era essencial continuarem sempre se movimentando. Parar era chamar a morte para uma conversa íntima. Alguns esquadrões tiveram o azar de serem encontrados pelos drones. Um soldado viu o equipamento no ar e avisou seus companheiros. Eles correram desesperadamente para encontrarem abrigo. Lá em cima, a granada balançou em uma espera ansiosa para cair sobre os homens em funda. Ela finalmente desceu, disseminando a explosão sobre o russo. Derrolou de seu esconderijo, tentou se levantar, mas o corpo se negou e o colocou em descanso eterno sobre a neve. Fima chegou ao território russo com seus companheiros, tendo retrocedido e salvado a vida de muitos. Os fuzileiros ainda assistiram a muitos dos seus se perderem sob as ordens incompetentes e desesperadas dos comandantes da região. Tentando tomar uma cidade que a 72ª Brigada Ucraniana havia transformado em uma fortaleza quase impenetrável. Homens bem treinados se arrastaram pelos campos. Muitos atordoados no meio dos blindados destruídos, mutilados no meio da neve. Soldados corajosos engatinharam na terra fria fugindo de granadas. Esses foram aos poucos substituídos por pessoas mais jovens, recém-chegadas ou pelas tropas do Daguestão. Gente que se voluntariou a morrer diante das mesmas ordens estúpidas. O fracasso em Vúledar foi uma das poucas derrotas reconhecidas pelos russos a ponto do comandante da região ser deposto. Apesar de ele ter sido estranhamente promovido logo depois. Fim e seus homens ainda continuariam lutando na Alcânia. A 155ª Brigada de Infantaria Naval de Guardas ainda teria novos desafios no meio de tanta morte. Sobrevivendo a inimigos e até a ordens suicidas. Às vezes, o soldado teima em sobreviver, a despeito do que a guerra, os inimigos ou até seus comandantes jogam contra ele.